Olhando para todos esses objetos, você pode imaginar como eles foram feitos? Eles são de plástico e foram feitos nesta impressora 3D em poucas horas. Hoje em dia, esse tipo de impressora consegue fazer até casas. Impressoras 3D feitas aqui no Brasil podem chegar a custar de 3 a 10 mil reais aproximadamente. E essa daqui foi comprada pela Unicesumar, para que alunos de alguns cursos, como por exemplo a Engenharia Mecatrônica, possam ter um contato mais próximo com elas. Sobre o funcionamento, é necessário ter um programa específico para impressora 3D, como este daqui, onde dá para ver certinho como vai ficar o objeto. Quem ficou responsável por explicar ao pessoal como funciona a impressora 3D foi o Carlos. Ele é estudante de Engenharia Mecatrônica e já conseguiu criar uma impressora dessas na casa dele. Cara, não é uma impressora profissional, mas eu montei com carinho, peça por peça selecionada e funcionou e deu certo. Então, eu estou utilizando para as minhas atividades. A impressora atraiu o olhar de alguns curiosos. Quem nunca tinha visto uma e nem ouvido falar sobre ela, ficou impressionado e até com vontade de ter uma em casa. Nunca tinha visto e é muito interessante, muito interessante mesmo. Compraria uma. Quem já conhecia, ficou imaginando o que faria com uma impressora assim. Aquelas peças do dia a dia que quebra, né? Quebra o suporte do controle, o suporte do óculos, a perna do seu óculos. Sei lá, acho que alguma coisa assim de utilidade, né? Uma tampa para tampar alguma garrafa que ficou aberta, um vinho, alguma coisa desse tipo assim. Quebra o suporte do controle.